Você acredita em Deus? Acredito. Como é isso? Camus, o grande escritor, a Jalim, francês, ele tem um livro que ele começa dizendo o único problema filosófico realmente sério é o do suicídio. Porque o suicídio é uma coisa muito grave. A pessoa avalia o mundo, avalia ele mesmo e acha que não vale a pena. Não é? E então pede o bilhete de passagem, devolve o bilhete de passagem e volta. Mas apesar de uma frase ser muito bonita, que eu disse, a meu ver, estava errado. O problema filosófico realmente não é o do suicídio. O suicídio é apenas um aspecto do problema mais grave, que é o problema do mal e do sofrimento humano. Então, Leandro Gomes de Maus, a meu ver, formulou muito melhor do que Camus, essa pergunta. Que é uma pergunta mais séria, que as pessoas que não acreditam em Deus podem fazer aos que acreditam. Repare, ele disse, se eu me encontrasse com Deus, se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, iria lhe perguntar, porque é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come, e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascido do mesmo jeito, criado no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Veja que coisa linda. Isso coloca em questão a própria existência de Deus. Porque é como se Deus tivesse querido temperar o choro e acabou errando na mão como se Deus fosse capaz de dar um erro e infligindo um sofrimento terrível ao ser humano, né? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Pois é. Então Deus para mim é uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, eu era um desesperado.